Vou viver, vou cantar, vou curtir, vou mudar, vou vencer, vou chegar lá, Jardim América, vou mudar. Minha casa, minha vida, meus sonhos se realizam, esse é o meu lugar, Jardim América, vou mudar. Residencial Jardim América, dois ou três quartos com suíte, incrível área de lazer, a poucos passos do shopping pátio e tem o menor preço por metro quadrado. Realize-se. Construção Humberto Lobo. Vendas Márcio Raposo. Legenda Adriana Zanotto